Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Pois Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Ela era uma rosa Ele era uma rosa As outras eram angelicão Os outros eram angelicão Ela era uma rosa Ele era uma rosa Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena 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 Tchau, tchau.